E a gente passa a conversar agora com Célia Magalhães, que é secretária da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. A gente fala a respeito de sinais de saúde e sinais de doença em bebês. Bem-vinda ao programa, doutora Célia Magalhães, a senhora é médica, né? Sim, sou pediatra e neonatologista. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Pois é, olha, a gente às vezes fica muito preocupado, olha para o bebezinho, ou está amareladinho, ou está mais arroxadinho, ou seja, as pessoas têm que ter atenção também a isso, né? Quais são os sinais que as pessoas precisam ficar atentas, doutora Célia? Bom, então vamos explicar. A icterícia, que é o amarelão, que aparece nos bebês nos primeiros dias de vida, é bem frequente. Aquele amarelo que aparece tanto na pele, quanto naquela parte branquinha do olho do bebê. Quase que 90% dos bebês podem fazer esse sinal, vamos dizer assim. Por quê? Porque o fígado do bebê é um pouco imaturo. Ele lida mal com a bilirrubina, ela aumenta no sangue e aí aparece na pele. O que é importante os pais saberem? Que quando o nenê está amarelinho, começa em geral depois de 24 horas, se começar antes de 24 horas não é normal, tem que ser visto imediatamente pelo pediatra, por sorte, na maioria, na maciça, a maioria das vezes o bebê está internado ainda no hospital. Por isso que é importante também nascer no hospital, por isso. Aí o nenê tem todo o atendimento, né? A senhora fala que se começar a tonalidade amarela antes das 24 horas após o nascimento, né? Normalmente começa, quando é uma icterícia que nós chamamos de fisiológica, que em geral ela não dá maiores problemas, ela começa a partir de 24 horas e pode durar uma semana, 10 dias. Não pode se prolongar muito, né? Nesse sentido, depois que o bebê já tiver saído do hospital, se ele continuar amarelinho, ele deve ser avaliado pelo pediatra, isso é importante. O pediatra vai dizer se aquela é uma icterícia, vamos dizer assim, normal ou não. Quando a icterícia passa de 15 dias, bom, aí tem que ser avaliado pelo pediatra, porque pode ter algum problema mais velho. Sim, a senhora nos explicou, geralmente é a questão de imaturidade do fígado, né? Sim, nos primeiros dias, quando o amarelinho aparece, é porque o fígado do bebê ainda não está trabalhando 100%. À medida que passam os dias, isso melhora e esse amarelo vai saindo. Mesmo nesse quadro de incipidade, existe algum tratamento, alguma coisa que se faz para ajudar a criança? Existe, existe o que o pessoal chama de banho de luz, que é a fototerapia. Dependendo dos níveis que chegar esse amarelinho, porque a gente mede esse amarelo no sangue, dependendo desse nível, não vamos falar em número, mas dependendo do nível, tem inditação de o bebê fazer fototerapia. É feito o exame de sangue. É importante saber, quando esse amarelo sobe muito, a níveis muito altos, pode lesar o cérebro do bebê. Por isso que é importante ser avaliado pelo pediatra. É feito o exame de sangue na criança? Sim. Quando o nenê está muito amarelo e a gente suspeita que não é uma hiterícia, vamos dizer assim, fisiológica, só, a gente dosa esse nível de berirrubina através de sangue e aí a gente pode afirmar, ó, esse bebê está bem, esse nível não está muito alto, pode ir embora para casa, só observa. Se tiver num nível maior que um determinado número, o nenê precisa fazer a fototerapia, que é uma coisa fácil, não é uma coisa difícil, mas precisa estar no hospital para fazer. Em casa não tem como fazer. Bilirrubina, provém de bilis, né? É isso? A bilirrubina é um pigmento, vamos dizer assim, né? Para a gente entender. E esse pigmento está correndo no sangue, né? Quando ele aumenta em níveis muito, muito grandes, principalmente quando existe incompatibilidade, quando a mãe tem um tipo de sangue e o bebê tem outro, que não combina, vamos dizer assim, para o pessoal entender, se aumentar muito, né, pode levar a níveis que além da fototerapia, às vezes tem que fazer outros tratamentos, como até trocar o sangue. Por sorte, essas situações são raras. Na maciça, a maioria das vezes, a gente consegue controlar e baixar, vamos dizer assim, a bilirrubina do sangue com a fototerapia. Sim. E isso aí sai naturalmente, assim, é eliminado com o que? Com urina? É eliminado pela urina, pelas teses, sai naturalmente. Quando não são níveis altos, à medida que vão passando os dias, uma semana, dez vezes, aquilo vai diminuindo naturalmente. Pois é, a senhora falou que 90% das crianças têm um pouco disso, né? Sim, podem ter. Podem ter. Até, às vezes, 90% dos bebês, vamos dizer assim, se a gente for numa maternidade, podem ter um pouquinho de amarelo, né? Se ele começar antes de 24 horas, está inadequado, tem que tirar sangue, né, e verificar. Se depois das 24 horas, dependendo desse nível do amarelo, precisa-se fazer fototerapia ou pode ir embora pra casa e observar clinicamente aquela, né, como é que está evoluindo nos próximos dias. Depois que saiu desse quadro, não é normal que a criança volte a apresentar esse amarelado ou pode acontecer? Com certeza. Depois dos 15 dias, se o neném ainda estiver amarelinho, tanto no branco do olho quanto na pele, em princípio, isso deve ser alguma coisa de problema. Então, tem que ser visto pelo médico, tem que ser visto, de preferência, pelo pediatra. E, tu vê, a consequência pode ser grave, né? Exatamente, como eu comentei anteriormente. Se esse nível aumenta muito, pode lesar o cérebro, né? E depois de passar dos 15 dias, pode ter associação com um problema intrepático que necessita fazer cirurgia. E quando não é feita essa cirurgia a tempo, os bebês acabam tendo que ir, muitas vezes, a transplante de fígado. Nossa! E acontece com alguma frequência preocupante aí, os problemas mais graves aí, a partir dos sintomas descritos? Eles são bem mais raros, por sorte, né? Vamos dizer assim, mas pode acontecer. Recentemente, a gente teve notícia de um bebê que teve que fazer transplante no hospital. Esse foi um bebê que teve a icterícia, começou e não parou, né? Continuou 15 dias, um mês. Certamente, um mês, dois meses é totalmente patológico. É preciso ser avaliado urgentemente pelo médico, né? Nos primeiros sinais de amarelo, assim, dá para se chamar também de icterícia? Sim, sempre é icterícia. O amarelo na pele, o amarelo na pele, o amarelo que tem no branquinho do olho é icterícia, né? É um sinal, é um sintoma. A gente tem que avaliar com o médico. Não é resultado de dieta de mãe? Não é uma situação que passa de mãe para filho? O que existe é um alaranjado na pele, que a gente pode confundir, quando as pessoas fazem dietas e ingerem muito caroteno, que é um pigmento, vamos dizer assim, que tem no tomate e na cenoura. Sim. As pessoas podem confundir as duas coisas, mas para os médicos é bem fácil essa diferença, né? Sim. No caso, na dieta da mãe, a senhora fala. Ah, não, não. Na dieta da mãe não influi. Na dieta da mãe não influi. Eu estou falando esteticamente, né? Sim. É, até pessoas muitas vezes comem bastante cenoura para ficar com bronzeado, mais dourado, né? Isso, isso, isso. Funciona isso, Notária? Tem gente, eu lembro... Algumas vezes ajuda. É, pois é, eu lembro de uma época, eu sou do interior, né? Que algumas vizinhas chegaram a passar leite de fígado, de fígado não, de figo, aquela fruta, né? E para tomar sol. E aquilo provocava queimaduras, provocava queimaduras gravíssimas, né? Isso é contraindicado. Pois é. A pele, quando vai se expor ao sol, o que a gente precisa passar é filtro solar, né? É protetor, é filtro, né? Pois é. Agora, doutora, eu queria lhe perguntar o seguinte com relação a... A senhora chegou a citar a questão da compatibilidade sanguínea, assim, é muito comum, é preocupante. Como é que a gente pode prevenir isso? Isso. A mãe fazendo um bom pré-natal. A mãe fazendo um bom pré-natal, a gente vai ver qual é a tipagem sanguínea quando ela chegar na maternidade. Já, se ela for RH negativo, já vai ser feita a tipagem do bebê e já vai ser controlada. Então, não é uma coisa difícil de avaliar e de tomar providência. É só a mãe fazer o pré-natal direitinho que a gente vai ter esse dado. Mas como é que funciona isso? Dá para controlar essa situação. Para a gente que é leigo e curioso entender, assim, como é que funciona? A mãe, o sangue do bebê necessariamente não precisa ser o mesmo da mãe, normalmente, né? Sim, sim, exatamente. Existem incompatibilidades. Quando a mãe tem RH negativo, pode ter uma incompatibilidade e a bilirrubina sobe muito. E quando a mãe é O positivo e o nenê for A ou B, a gente também pode ter uma incompatibilidade chamada BO. E aí o nenê vai apresentar, né? Na pele, esse amarelo vai subir rapidamente. Quando o nenê está dentro do hospital, é mais tranquilo. Pode haver intervenção, se dosa a bilirrubina e logo em seguida se toma providência, bota para fazer o banho de luz. Quando ele está em casa é que é mais difícil. Por isso que é importante a mãe levar o nenê ao posto de saúde para ser avaliado, né? Tá certo. Olha, doutora Célia Magalhães, muito obrigado pela sua entrevista aqui. E sempre a gente ajuda a esclarecer a situação que algumas pessoas estão vivendo no momento, né? Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade de poder dar algum esclarecimento às pessoas. Tá sinal de ano para a senhora aí. Feliz 2014. Para o senhor também. Tudo de bom. Um abraço. Agora 10h30, esse é o Manhã Bandeirantes. A gente volta já. Nesse final.